Toda essa rouquidão Cantando amarguras do coração De todo o tempo Que se vem, que se vai, que se tem Que se tem, que se vem, que se vai Quanto tempo demorei a perceber Que a minha voz não se cala por você Meu grito vai até onde você nunca vai chegar Nessa estrada Calejada de tanto cantar Um sentimento Um lamento Um novo amar Toda essa solidão Amargando desilusão De todo o tempo Que se vem, que se vai, que se tem Que se tem, que se vem, que se vai Quanto tempo demorei a perceber Que a minha voz não se cala por você Meu grito vai até onde você nunca vai chegar Nessa estrada Calejada de tanto cantar Um novo amar Um sentimento Um lamento Um novo amar 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 Obrigado.